E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, aí no My Summer Car, né? Vamos dar continuidade, então, nos nossos episódios. Olha só, nem lembrava dessa sacola aqui. Essa sacola aqui que eu tava lavando, sei lá. Vamos dar continuidade nos nossos episódios, né? Sabadão aí. Enfim, não tem muito o que fazer hoje, então vamos ver se a gente trabalha um pouco com a lenha, né? Tomara que o cara esteja lá. Deixa eu comprar uma caixa de cerveja aqui, por causa da sede, e duas batatinhas. Aí. A cerveja vamos botar lá, né? Por quê? Porque lenha dá um pouquinho de trabalho pra gente fazer, né, manos? A lenha não é algo rápido. E o nosso cara já tá ficando com sede. Vamos botar isso aqui lá nos pés. Aí, ó, bonito. Isso aí. E dá um pouquinho de trabalho de fazer. Demora um pouquinho pra gente pegar e fazer... Cortar todas as lenhas e botar lá no caminhão, né? Isso aqui é as batatinhas, né? É as batatinhas. As batatinhas, cara, eu vou trocar de lugar com essa sacola aqui. Essa sacola eu vou botar lá pra trás, ó. Essa batatinha eu vou deixar aqui na frente já assim, ó. Ué, não consigo soltar as batatas aqui? Ah, tá bom. Fazer o quê, né? Fecha aí. E é isso aí, mano. Se você tá gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixa o like e aciona as sininho de notificações aí, beleza? Sai vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. Tá? Lembrando vocês. Segundas-feiras MotorTal. Quartas-feiras BNG Drive. Sextas-feiras My Summer Car. Não esquece de deixar aquele likezão. Preciso muito do apoio de vocês. E, por favor, se inscrevam no canal aí que eu também preciso bastante desse apoio aí. Valeu? Bom, primeira coisa. As lenhas... As lenhas... Enrolei. As lenhas, né? São lá em casa. Lembra... Ai, esse motor de arranque vai me deixar na mão ainda. Tem que trocar esse motor de arranque quanto antes. Se não... Vai dar ruim. Lembrando, fiz as nossas encomendas, né? E agora a gente precisa esperar elas chegarem. Também tem que trocar o meu pneu furado, Satsuma. Né? Já deixei lá pro mecânico fazer a troca, né? Recentinha comprado aqueles... Esses jogos de pneus aqui e já consegui furar, né, mano? Bah, aí é brabo. Estação ferrada, hein? É, eu entro na pista sem olhar mesmo. Azar, assim. Eu vou dar louca. Fazer o quê, né? Cada um que faz loucura. Não dá pra andar com tudo, porque o Satsuma tá muito ruim, tá muito fraco. Eu não sei se ele tá desregulado ainda, ou sei lá o quê. Mas enfim. Então nós vamos descobrir quando chegar o nosso reloginho aí pra regulagem. Né? O nosso reloginho é muito eficiente mesmo. Ele mostra exatamente a mistura do motor. Se tá muito gorda, mistura. Se tá muito magra, mistura. Tá deixando o topzinho, né? Fazer o Satsuma bombar. Andar bem. É isso aí. Bora lá, né? Pras lenhas. Não tem muito o que fazer. Ó o doido do carro verde aí, ó. Ele não vai passar hoje. Eu acho que é por causa que é dia de rally. Mas nós vamos. Não tem muito o que fazer. Lembrando que tá perigoso, porque o rally hoje é de frente contra nós, né? O pessoal hoje vem de lá pra cá, tá ligado? Então hoje é perigoso, tem que ficar atento no som, porque senão a gente pode bater de frente e aí já viu, né? Satsuma já era. A gente vai morrer. Cara, dá só treta. Dá só treta. Mas não tem o que fazer. A gente precisa fazer as nossas coisas aqui, né? Puts, eu tava no mercado e esqueci de ver se tinha mais garrafas pra comprar, mano. Olha ali, ó. Nossa Senhora! Ih! Foi esse negócio de Satsuma, ó. Ah, que naba, hein? Mais uma coisa. Bom, Satsuma então vai ficar parado por um tempo, né? Tem que fazer. Ei, ei, ei. Já, já começou, já começou, ó. Já tá aquecendo demais o motor. Ah, que porcaria, hein? Que doideira. Arbaridade. Vou mandar bem na manha com o Satsuma. Opa, 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 opa. Cara. O que é que nós vamos fazer, né? Provavelmente isso daí é... Como é que é o nome? A bomba de água. A bomba de água deve ter travado. Bom, também não tem o que fazer, né? Eu vou ficar quase parado. Vamos acelerar e vamos pra casa de uma vez. Com o carro assim mesmo. Estourado. Vou cortar caminho pelo trilho do trem. Azar. Barbaridade. Ferrou total, ué. Nossa senhora, o cara veio com tudo. Ah, e o trem tá vindo? Não, o trem tá indo, graças. Ha, ha, ha. Bora, azar. Azar, vamos, 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 vamos embora, vamos embora. Nossa, o motor tá superaquecendo muito rápido. Que naba, hein, mano? Que naba. Galera, ruim total no Satsuma. Não acredito. Se eu não me engano, eu já troquei isso. Não troquei, agora eu não lembro. Vai, tem que trocar de novo, hein? Ih. Ih, agora eu acho que eu dancei. Ah, o Satsuma tá andando. O que que será que quebrou, velho? E agora? Pera aí. O que que será que quebrou do carro agora? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu ver o que que eu faço. Agora, agora, agora me deu um BO. Agora deu BO. E eu não sei que tamanho que foi esse BO. E agora? Eu realmente, eu não sei o tamanho do BO que deu agora. Cara, eu não consegui ver. O que que aconteceu? Saltou peça pra algum lugar aqui, será? Ai, ai, ai. Qual foi o tamanho do prejuízo? Ah, tô sem a correia. Já era a correia. Mesmo assim, o Satsuma tá andando. Tá bom. Fazer o que, né? E mesmo assim, o Satsuma tá andando. Ele não deveria andar mais sem a correia, mas tudo bem. Eu vou aproveitar que tá com esse bug. E vou pra casa. Vai superaquecer de qualquer jeito mesmo. Aí, essa turma ficou forte. Não é pra andar sem a correia, porque não é pra girar nada, né? Mas tudo bem, tá andando. Vamos, vamos, vamos pra casa assim mesmo. Vamos superaquecendo, mas ele tá fortão, hein? Fazer o que, né? Ih, acho que acabou até a água do radiador. Aí, mano, cheguei em casa. Vamos deixar o nosso Satsuma aqui. Coitado, né? Já era. Tem muito o que fazer, né? Vamos tomar água também. Diz que dê B.O. Tomando uma aguinha. Vamos ver se tem alguma coisa na nossa geladeira aqui pra comer. Tem. Pronto. Deixa eu tomar mais uma água. Fechou. Cara, B.O. total no nosso carro. Tira aí. Bom, agora quando eu for no mecânico buscar, né? A minha roda. Eu já vou ter que trazer... Isso aqui de volta. Comprar isso aqui. Ai, ai. Tem que trocar o motor de partida também, hein? Motor de partida tá a osso. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Motor de arranque, no caso, né? Se não me engano, esse aqui. Ou não, peraí. Ou é esse aqui. Não, é esse aqui. Esse aqui é o motor de partida do carro, eu acho. Tenho certeza. É, não. Mas deve ser, deve ser. Deve ser aquele ali mesmo. Peraí, vamos vir pela frente aqui, ó. Carter... Ele não fala. Mas é, eu acho que é assim. Acho que esse deve ser o motor de arranque do carro. Nós vamos ter que trocar, né? Trocar o motor de arranque. Pegar aquela peça nova. Bom, eu ia fazer o trabalho... Os morangos no domingo, de entrega, né? Mas pelo visto, não vai rolar mais. Assim, a Satsuma não tem condições. É, ferrou. A não ser que eu consiga a vozinha, né? Deixa eu ver se a vozinha tá lá. Não, a vozinha não tá lá. É, ferrou. Trabalho de entregas não vai rolar não, hein? Caraca, velho. Bom. Ah, eu posso fazer com o trator, né? Mas o trator é uma lerdeza... Ah, uma lerdeza total, aí. É osso. Ai, mosquito desgramado, velho. Deixa eu tirar esse mosquito. Peraí. Cadê a sacola? Deve ser essa aqui. É essa mesmo. Deixa eu abrir a sacola aqui. Ah, tira tudo aí. Tá. Isso aqui é as pilhas. Opa. Abre aí. Pega as pilhas. Esse mosquito é muito chato, velho. Deixa as pilhas. Isso aqui é para os farol do carro quando queimar. Satsuma, né? Então tem que estar sempre preparado para... Para dar porcaria, né? Aí... Ô, carambola. Aí. Tá, isso aqui é os negócios... Ah, ainda falta isso aqui. Isso aqui é aqui dentro. Esses aí são os fusíveis. Tá. Amo tomar a ducha. E passar o negócio do mosquito. Que é fogo, né? Esse barulho é chato. Aí. Dá uma aliviada já aqui também. Vamos tentar tomar uma água. Beleza. Falta tomar banho. Beleza. Vamos deixar abaixar tudo que dá. Xô. Agora vamos dar um jeito nesse mosquito. Cadê? Mosquito spray. Passa tudo. Caramba, mas pode ter tanto mosquito nesse troço, velho. Aí. Negócio das madeiras, então, né? Putz, meu estresse está subindo, hein? É uma... Na verdade, deixar fechado, né? Deixar fechado. Que trabalhinho que vocês já viram. É de pegar e... Pum. Opa. Corta a madeira. Pega a madeira. Corta a madeira. Eita. Sai. Sai. Afijar? É o único ruim desse trabalho é isso, né? É que fica uma ali em cima, buga o bagulho. Muito sem noção, velho. É isso aí, galera. Trabalho terminado. Né? Colocamos todas as madeiras aí. Agora. Bora lá. Ai, caramba. Bora pra lá vender essas madeiras. Tomara... Que esse cara esteja lá, né? Porque senão... O trabalho perdido. Porque é demorado fazer isso aqui. Caramba. Eita. É demorado fazer isso aqui. Deixa eu mexer nisso aqui. Aqui. Opa. Assim. E agora de lá pra baixar isso aqui. E puxa mais o acelerador ainda. Feio de mão. E bora. É muito demorado fazer isso aqui. Vocês não tem noção. Como que eu quero dizer? Na verdade vocês tem, né? Porque já tem um vídeo meu que eu tive... Eu usei time lapse, né? Pra vocês verem aí a... Eu fazendo todo o trabalho da madeira ali, né? Só vai até a terceira. É brabo, hein? Credo. Tá bom fazer o quê, né? Pelo menos é algo que vai nos render pelo menos uns mil contos. Tomara que esse cara te estilasse, senão... É viagem perdida total dessa vez. Bah! Tá maluco. Sábado e domingo nesse jogo aqui. Domingo até dá pra ganhar uma graninha. Né? Mas o problema é que eu não sei quanto que é essa grana, mano. Aí é que é brabo, né? É, mano. Essa daqui é uma viagem longa, né? Fazer o quê? Tomara que não comece a chover, né? Porque aí vai me dar pior ainda. Ficar pior de enxergar, mas eu acho que vai. Porque tem umas nuvens pretas. Dá pra olhar pra lá, né? Mas eu vou fazer aquele detalhezinho maroto ali, né? Eu vou pegar pelo trilho do trem de novo. E se vier o trem, azar, né, velho? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Tem que desviar. Tratorzão aqui tem bloqueio diferencial. Então pelo menos atolado, assim... Daqueles que não conseguem escapar, a gente não fica. Né? Então tem esse detalhe. Mas é isso. Temos o que fazer. Temos o que conseguir mais grana, né? Porque vai dar um pouco caro nossas compras lá. Ah, e o nosso Satsuma, né, galera? Bah, o nosso Satsuma... Nos deixou na mão. Aí, vou meter o louco. Aí, aí, aí. Meti o louco até demais. Para, 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 para. Para no meio, para no meio. Essa rodinha aqui. Aí. Isso aí. Vamos lá. É meter o louco mesmo. Fazer o quê? Tratorzinho mandando ver ali, ó. 32 km por hora e subindo. É troço demorado. Ah, quer ver que esse cara da linha não vai estar lá, velho? Eu vou dar... Eu vou dar viagem perdida, mano. Aí, eu vou ficar muito brabo. Manos, o trem está vindo de frente. Sai, 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 sai. Vou manter aqui. Aqui assim, ó. Aqui assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim. Nossa. Aciona o bloqueio diferencial. Bota na reduzida. Mas deu para escapar tranquilo, pelo menos. Ainda bem que eu vi de longe que ele estava vindo. Porque se não, a gente ia tomar prego, hein. Ia tomar um prego bonito. Vamos me andar terceira. De primeira para terceira direto é azar. Só vai. Chegamos e ele está ali. É, mano. A gente deu a maior sorte. Ele está ali. Aí, parou, parou. Ainda bem, cara. Bah, estava com receio de ele não estar. Vai ser uma viagem completamente perdida. Mas ele está. Então nós estamos bem. Então nós estamos bem. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu também não posso atropelar o cara, né. O cara me dá dinheiro, eu vou lá e atropelo ele. Tu tá maluco? Pera aí, cadê? Oh, caramba. Cadê a nossa reduzida? Aí. Vou botar a ré. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Tô barbeiraço. Pera, vamos emendar na estrada aqui. Agora que parou de chover melhor. Tá. Vai fazer bonito. Acho que é pra cá, né. Deixa eu ver. Não, por outro lado. Aí, vai descendo pra lá. Beleza. Isso aí. Isso aí, ó. Agora sim, agora sim, agora sim. E eu acho que é aqui já, hein. Vamos dar uma olhada. Puxa o freio de mão aí, tio. Qual é o teu problema? Tá. Vamos ver. Tá certinho, hein. Beleza. Não deu viagem perdida. Vamos descer esse troço agora. Oh, caramba. Até me empolguei que eu passei da porta. Abre isso aí, rapaz. Descendo lá, ó. Cadê minha grana, filho? Cadê minha grana? Hehehe. Vou comprar muita salsicha e cerveja. Pode deixar. Aí, ó. 3,200, ó. 9,748. É isso aí, galera. Agora nós temos grana. Agora nós temos grana. É demorado botar essa lenha na caçamba? É demorado. Vale a pena? Vale. O problema é quando ele não tá aqui. Pai, eu fico louco. Aí eu fico irritadaço. Mas aí ele tá. Beleza. Fechou. Não é o que a gente precisava. Beleza. Vamos embora daqui. Camisinho alto. Vambora. Partiu. Voltar pra nossa casa. Nosso cara também já tá com a fadiga lá em cima, né, mano? A gente já tá estressado pra caramba. Ficando com fome de novo. O maluco aqui come, hein? Ó. Aí sim. Semana, nós estamos chegando aqui na nossa casa. Então, vamos deixar o nosso trator aqui desse lado. É assim já, ó. Virado pra lá. Vamos desligar ele. Puxa o freio de mão aí. Beleza. Apaga. Esparou o dele, né? Não vamos deixar acessar por nada. Conseguimos fazer uma grana bacana. Né? Pena que não deu pra usar o nosso Satsuma. Mas beleza. Faz parte. Né? Não tem muito o que fazer. Essas coisas acontecem nesse jogo aqui. Fizemos as nossas encomendas. Já temos as nossas reservas aqui. O que é isso aqui? Ah. É a pilha da lanterna. Tá, beleza. Vamos pegar os nossos dois negócios de mosquito. Botar pra cá. Vou deixar identificar isso aqui. Porque... Sei lá por que não, né? Porque eu não quero. Precisar assim. Aí. Tá, beleza. Tá aí. Apaga aí, né? Nossa, o carinha já tá... Com estresse lá em cima. Ah. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não tenho. Eu não tenho mais nem cigarro pra matar o estresse, né? Fazer o quê? Tá. E como eu não tenho bagulho pra matar o estresse, eu não tenho como fazer bagulho aqui também. Eita, nós. Tá, tranquilo. Tá ficando com a fadiga lá em cima. O negócio vai ser dormir mesmo. E depois a gente dá um jeito no estresse. Galera, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Muito importante aí que se inscrevam no canal. Beleza? Deixa aquele likezão. Valeu. Que isso ajuda bastante também. E acione o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem nas segundas, nas quartas e nas sextas. Que é mais Summer Car. Valeu. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.